mais um vídeo aqui para o canal e hoje galera estamos aqui para jogar um jogo de Zlendrina chamado Zlendrina até Skol que é um jogo de Zlendrina da escola que traz o português significa Zlendrina a escola e como vocês podem ver a Zlendrina bem aqui ó então bora lá fácil vamos lá comecei tô numa escola comecei no meio da escola então bora aqui né galera nesse jogo a Zlendrina te come ao invés dela te derrubar ou cair e ela foi embora ela te come quando a gente cai ela te come tá porque as que ela tomou com fome aí te come Oxi a porta fechou sozinha a porta fechou sozinha tem que comer aqui para baixo obviamente né não Zlendrina sai Zlendrina a Zlendrina tá me vindo consegui me livrar da Zlendrina aqui é o portão de saída da escola olha isso banheiro que banheiro é esse todo enferrujado os nossos tudo enferrujado banheiro todo velho kit de socorros kit de socorros vamos lá para baixo que eu quero abrir aquela porta vai lá para baixo tá para baixo tá para baixo vamos aqui para baixo vamos aqui né abri ah o negócio botar aqueles negocinho lá não 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 sai sai Zlendrina sai Zlendrina calma Zlendrina tá nervosa comigo o que foi tá puta comigo o que foi Zlendrina tá puta comigo o que foi o que foi você tá puta comigo tá vamos lá continuar galera será que eu passei por esse lugar não eu não passei olha uma sala de aula a cadeira do professor é um negócio para botar lá sala de aula olha só o negócio do professor uma chave achei uma chave uma chave achei uma chave o que que acontece que a porta tá fechando toda hora sozinha será que será que tá acontecendo que a porta não não sai Zlendrina sai Zlendrina sai Zlendrina ai deixa ela me pegar deixa deixa vai deixa vamos ver vamos ver vamos ver olha sei que acontece se eu estiver longe dela será que ela me come vamos ver de longe vai cair vai morrer vai morrer morreu vai me comer olha falei que ela me comer comeu me comeu tava com fome né game over então galera esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado e tchau